Essa vai pra favela, essa vai pra pista Olha lá você nem calaçando mais uma Escuta aí E no pique do biribão, ela não tá de fobeira Ela senta, senta, senta no ponte da campueira O rola serical lançou a moda na favela Vai soca, empurra nela, vai soca, empurra nela Toca só que empurra nela, não tá no baile de padeira Vai soca, empurra nela, vai soca, empurra nela Toca só que empurra nela, não tá no baile de padeira Ponte, ponte é empurrada Então vai se acostumando, vai se acostumando Ola serical é o cria que geral tá copiando Ponte é empurrada E no pique do biribão, ela não tá de fobeira Ela senta, senta, senta no ponte da campueira Senta, senta, senta no ponte da campueira O rola serical lançou a moda na favela O rola serical lançou a moda na favela Vai soca, empurra nela, vai soca, empurra nela Toca só que empurra nela, não tá no baile de padeira Fonte, ponte é empurrada Ponte, ponte é empurrada Fonte é empurrada Então vai se acostumando, vai se acostumando O la selicói é o cria que geral tá copiando